Quero mostrar aos cristãos o kit anti-satanás. O satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Kit anti-satanás. Primeiro, 20 cristãos de uma igreja decididos precisam desse primeiro instrumento aqui. Isso é uma bala clava. Olha, porque a hora que chegar o satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do satanás para anadoecer. Então o satanás vai chegar. Vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de bala clava. Tem que olhar o satanás armado. Tem um satanás armado? Esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate. Aí o outro vai estar com uma lata de spray de pimenta na mão. Tem que ter alguém com a perna dessa de inchada ou um taco de beisebol e bater aqui. Não é de frente, é de lado, assim. Nesse braço que a lata vai cair. Três. Quando tiver acontecido isso, um chicote. Para botar o satanás para correr, o chicote. Deem uma coça de chicote no satanás. Porque a maneira de se exorcizar o satanás é no chicote. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto